Então eu estou aqui com o nosso cliente, seu Olimpio. Seu Olimpio iniciou os cuidados com a quiropraxia conosco há três meses atrás. Durante os cuidados, durante o tratamento, aconteceu um fato bem interessante, que foi o seguinte, na metade do tratamento, teve alguma semana que o seu Olimpio não retornou e a gente entrou em contato para ver o que tinha acontecido, né? Seu Olimpio tinha passado mal e acabou indo para o hospital. O médico do seu Olimpio nos informou que o seu Olimpio, como muitas pessoas, tem pressão alta. E o que aconteceu é que durante essa semana a pressão dele começou a baixar e como ele toma medicamento controlado para baixar a pressão, a pressão dele acabou baixando demais. Então o que ele está fazendo agora? Ele está retornando para o médico, está tendo mais cuidados e ele, para não pausar totalmente a medicação, ele está deixando aos pouquinhos, a medicação está tomando de forma mais espaçada, porque segundo o médico, a pressão do seu Olimpio está regularizando. Mas o que a gente sabe é que com os cuidados de quiropraxia, simplesmente a qualidade de vida e o corpo da pessoa começam a trabalhar de uma forma melhor. Tudo certo, seu Olimpio? Tudo.